Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Undom com Rosi Dantas e hoje estaremos ensinando a vocês essa receitinha maravilhosa Dudu, sacolé, picolé, geladinho, não sei como você chama aí na sua cidade mas nós vamos estar utilizando forminha de gelo e saquinho apropriado para picolé e eu vou estar ensinando aqui a vocês passo a passo já aproveita e se inscreve no meu canal caso você ainda não seja o meu inscrito e deixe o seu like e vamos para essa receitinha maravilhosa que está muito simples e fácil, ótima para se fazer vem comigo agora Prontinho meus amores, a gente vai precisar de 2 xícaras de 200 ml de água eu estou utilizando uma de leite, porque eu já tinha esse leite em caixa então vou utilizar, se você não tiver o leite, substitui por mais uma de água no caso seriam 3 de água, aqui eu vou utilizar 2 de água e uma de leite temos aqui a nossa pasta, eu vou estar utilizando apenas a metade que vai dar 250 gramas, porque esse aqui eu comprei com 500 gramas não vou utilizar ele todo hoje na nossa receitinha temos aqui uma caixa de leite, que também é opcional temos leite em pó e o açúcar para quem tem restrição de açúcar, faz essa receitinha sem açúcar você pode substituir por adoçante, tá bom? então vamos nessa, vamos começar agora a gente vai bater tudinho no liquidificador e também vamos precisar de um funil, saquinhos para picolé para facilitar e forminha forminha de gelo, que todo mundo tem em casa essa daqui é pequenininha e aí depois você desenforma lá no seu copinho de sobremesa e já vai saborear depois de pronto, né? então vamos que vamos agora passar tudo no leite e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Agora eu vou colocar esse daqui no congelador, pra gente agora encher os nossos saquinhos. Tchau. Tchau. Encher nossos saquinhos, deram 13 saquinhos, tá certo? Se você também não quiser assim, ó, com o ar, na hora você tira o ar. Eu deixei que é pra consumo próprio, não é pra venda. Aí, se você for vender e quiser mais bonitinho, você, antes de fechar, você tira esse arzinho aqui e roda, fechou, e geladeira, congelador neles. Quando estiver prontinho, eu mostro de novo pra vocês. Prontinho, meus amores, já tá aqui nosso picolé, olha, todo congeladozinho, e aqui é só saborear, né? Olha que delícia. Ficou bem cremoso, delicioso, gente, muito prático de fazer. E esses daqui, ó, colocou aqui, desenformou aqui, né? Tá, esse lá, nossa, ó, no recipientezinho. Muito simples. Aqui, o meu esposo, ele prefere assim, gente, desenformado, desse mesmo jeitinho aqui. Aí, você volta de novo pro congelador, certo? Você volta de novo pro congelador, né? Conserva ele lá no congelador, né? Se você quiser deixar na forminha, você deixa. Aqui é só, olha, saborear do jeito que tá aqui, olha. Olha, que coisa linda, gente, ficou o nosso picolé na forminha. E muito prático, né? Muito prático mesmo. Pra quem não tem habilidade aí, ou não quiser gastar com saquinho, é só ir, ó, de picolé, de forminha. Olha que coisa linda. Tá servida aí, gente? Fácil, é muito prático, tá certo? Aproveita e detona aí. Uma ótima opção, simples, fácil, sair pro final de semana pra visita, pra você também aproveitar. Obrigada, continua conosco e até o próximo vídeo. Deus te abençoe, beijos!